Música Deixou sua glória por mim Se fez desprezível por mim Levou todo o fardo que era meu Levou o pecado que era meu Me deu sua paz para sempre Me deu alegria para sempre Me deu sua vida para viver Me deu sua graça para vencer Jesus, toda glória somente a Ti Jesus, toda glória somente a Ti Não há outro igual a Ti Tu és o Rei da Glória Tu és o Rei da Glória Minha vida doma a Ti Tu és o Rei da Glória Tu és o Rei da Glória Jesus, toda glória somente a Ti Jesus, toda glória somente a Ti Não há outro igual a Ti Tu és o Rei da Glória Tu és o Rei da Glória Minha vida doma a Ti Tu és o Rei da Glória Tu és o Rei da Glória Tu és o Rei da Glória Minha vida doma a Ti Tu és o Rei da Glória 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 Jesus, toda glória somente a Ti Jesus, toda glória somente a Ti Tu és o Rei da Glória Jesus, toda glória somente a Ti Minha vida Adorou a ti Tu és o rei Da glória Tu és o rei Da glória Tu és o rei